Se Maria esquece do sutiã e deixa a blusa cair evento internacional, todo mundo deu zoom. Dona de tudo Simaria, estupla de Simone, sertaneja influenciadora digital. Deixou a galera simplesmente enlouquecida na noite do último sábado, 25, ao compartilhar seu look pra lá de chamativo e apostando em um belo All Black. Do Brasil para o mundo. Obrigada mais uma vez pelo convite arroba prêmio lonoestro arroba marcelo gama tive arroba ignacio ameir 22. Mais um passo pra frente, bora aé. Adelanté Brasil, escreveu a sertaneja na legenda da publicação. Já na foto, Simaria surge sem sutiã e deixando sua bela blusa cair dos lados. Lança uma musiquinha pra gente, nunca te pedi nada. Te amo ou ou ou, disse um fã no campo de comentários. Linda. Porém tá parecendo aquelas vilãs dos seriados, brincou o outro, com emojis de coração ao lado. Durante entrevista cedida ao jornal Metrópolis, Simone Mendes, estupla disse Maria. Abriu o jogo e comentou o que achou da entrevista de sua irmã ao Léo Dias e revelou sua reação. Sempre esteve tudo muito bem, graças a Deus, tranquilo. E após a entrevista? A gente marcou uma reunião com empresários, com a gravadora, e nessa conversa ela decidiu que queria tirar um ano para ela. Para a vida dela, e a gente o respeita, né? É, e aí eu acredito que a vida tem ciclos e naquela reunião a gente entendeu que ela precisava viver o momento dela, a felicidade dela, disse Simone. Eu entendi também que eu amo cantar, que a minha vida é estar nos palcos, e viver o que eu tenho pra viver. E dessa forma o ciclo se encerrou e ela segue feliz, eu tô feliz com o trabalho. 1. DVD, cintilante, estamos dessa forma, cada uma vivendo feliz da forma que está, finalizou. Leia mais sobre isso Maria.